Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês novidades da atualização do MCPE Isso mesmo galera, sério, temos novidades de uma nova atualização que vai lançar, então ó, já clica agora no gostei porque é muito importante E também se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos pra não perder nenhum vídeo novo E sério pessoal, o que eu trago pra vocês hoje são novidades muito feras Bom, quem postou foi o perfil MCPE Beta 1.2 né, que é seguido até pelos desenvolvedores pessoal E ontem ele postou dizendo assim, MCPE 1.1.3 está fora de certificação e foi aprovado por todas as lojas Isso deve ser implantado em todas as plataformas mais tarde hoje pessoal E depois ele respondeu né, o próprio tweet dizendo Não há nenhuma data de lançamento confirmada para MCPE 1.2 Mas estamos recebendo uma 1.1.4 primeiro Então sim galera, pelo jeito vai estar lançando né, uma versão 1.1.3 oficial Ou a versão 1.1.4, é que eu não consigo entender muito bem Mas pra quem tem dúvidas, ele tem contato direto com os desenvolvedores pessoal Então sim, provavelmente ou ele foi avisado ou já lançou pra ele nessa nova atualização Porque vai lançar pelo jeito para todas as plataformas Só que eu não consegui entender muito bem o jeito que ele estava falando né, da versão 1.1.3 ou 1.1.4 Eu não sei qual vai ser lançada né, provavelmente ou vai ser a 1.1.3 oficial Ou vai lançar uma versão 1.1.4 E eu acho que essas atualizações podem trazer algum recurso assim beta e tal Pra gente testar antes da versão 1.2 né galera A gente ainda não sabe, mas vai ter que esperar tipo lançar a versão Pra gente ter certeza Então sim, pode estar lançando agora essa versão Eu já tô checando aqui na minha Google Play E parece que ainda não lançou pra gente do Android Mas como ele disse, pode estar lançando mais tarde hoje Então vamos esperar né, essa nova atualização pessoal E lembrando né, que se sair eu vou trazer aqui pro canal Mas bom, esse aí que foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado de novidades da atualização do MCPE Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais PEACE PEACE